Oi, essa é a casa do Oakwater, essa aqui é a garagem da casa, essa aqui é a rua, ela praticamente fica a dois quarteirões, a um quarteirão só praticamente do clubhouse, que fica por esse caminho, onde tem a área da piscina, e aqui o restante da rua, que essas duas ruas são as principais. E por aqui a entrada do apartamento, essa configuração é igual ao que você conhece, daqui do Oakwater, mas aqui no caso a entrada fica na parte de trás, igual do outro apartamento. Não, essa aqui é a parte do, essa aqui é a porta, então assim, então aqui é a escada. O carpete está sem, precisa de um conserto ou lavar, mas depois eu vou estar explicando o que pode ser feito aqui. Então, essa aqui é a parte da sala de estar, sala de jantar, como você já conhece, parte da cozinha, e aqui eu vou mostrar a parte de trás aqui, né? Isso aqui é a vista da parte de trás da casa. Aqui é uma área. E aqui é a porta para a suíte principal. Aqui é a cozinha, tem o fórmica, tem o fogão, micro-ondas e a máquina de lavar louça. Até que a máquina de lavar louça está, aparentando, está em boas condições. O fogão é um digital. Está aparentando, está funcionando, só precisa dar uma, fazer uma limpeza. Tem uma rachadura aqui, mas depois eu vou estar checando e vendo o que está acontecendo. Micro-ondas, tem um problema aqui no meio, o motor não está funcionando. E a geladeira aqui, realmente vai precisar estar sendo, vai ter que trocar. Então, aqui é um quarto. Aí tem um closet e um outro quarto.